E um estudo do governo pretende fortalecer e capacitar os serviços municipais de defesa civil tão importantes, por exemplo, em momentos como esse que o Acre está enfrentando. O projeto ELOS vai sugerir o apoio adequado de acordo com a realidade de cada cidade brasileira. Tudo para garantir a melhoria nas ações de prevenção e controle nos casos de desastres naturais. Capacitar os municípios para prevenir possíveis consequências de desastres naturais ou agir de forma rápida para minimizar os resultados de uma tragédia. Esse é o objetivo do projeto ELOS que está sendo desenvolvido pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os frutos que vão ser colhidos lá na frente com agentes de defesa civis mais capacitados, mais preparados, possam de fato atuar em seus municípios em prol de uma gestão mais eficiente, mais relevante para a população nacional como um todo. Nós vamos ao menos visitar um município por estado da federação, para ter esse retrato em profundidade. Nós vamos levar em consideração não só o porte dos municípios, o tamanho da população, mas também os diferentes tipos de desastres. Chuvas intensas, enchentes, deslizamentos ou vendavais. Cabe ao Serviço Local de Defesa Civil coordenar as ações iniciais de socorro aos cidadãos atingidos. Muitas vezes são setores desestruturados, com poucos funcionários e até desprestigiados, mas são os primeiros a serem cobrados e criticados. E é para mudar essa realidade que o governo federal está preparando um diagnóstico das necessidades de cada município, a fim de fortalecer toda a estrutura de defesa civil no país. O sofrimento, a angústia, as necessidades, quando acontece o desastre, são gerenciadas pelo município, as cobranças dos órgãos de controle, a cobrança da sociedade, da imprensa, toda é feita em cima dos gestores municipais.